Campeã mundial de judô, Luana Santos é uma das jovens estrelas mais promissoras do Brasil. Suas habilidades de judô combinadas com seu treinamento de MMA lhe dão a habilidade de vencer com uma ampla gama de movimentos. Invicta como lutadora amadora, ela fará sua estreia profissional hoje à noite. Marjorie Barragã é uma musa do Karatê de combate, tendo vencido vários torneios, incluindo o Campeonato Brasileiro. Hoje, em segunda luta de MMA, ela enfrenta Luana Santos e planeja somar mais uma vitória ao seu cartel. Duas vertentes de artes marciais japonesas, testando a disciplina uma da outra dentro do cage do SFT. A seguir, Luana Santos contra Marjorie Barragã. Tá aí, você conheceu um pouco de Luana Santos e Marjorie Barragã. Vamos agora com ele, Júnior Furtoso, chamando a luta de número dois. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o segundo confronto do evento SFT 27. Agora, luta de MMA peso galo feminino. Chamamos para compor o seu lugar no córner azul, atleta Luana Santos. Aí, em destaque para você, Luana Santos, atleta da capital da luta, sendo apresentada neste momento, Romain Laurito. Olha, a Luana Santos é uma atleta que a gente já está de olho nela faz um tempo. Fez apresentações épicas aqui no cage do SFT. Tá aí chegando com o seu treinador, Lucas Mineiro, líder da equipe capital da luta. Ela quer faixa preta de judô, faixa azul de jiu-jitsu, vermelha de muay thai, campeã europeia de judô, revelada no Fight Club, que é um evento amador. Ela tem cinco vitórias consecutivas, uma vitória por nocaute, quatro por decisão. E o detalhe é o seguinte, ela usa e abusa das quedas do judô. Apesar da gente não ter o kimono no MMA, ela não conta com as pegadas, mas ela adaptou muito bem o jogo dela, o jogo de judô que ela tem para o MMA. E ela realmente dá um show, né? Ela faz entradas de quadril, joga as adversárias de cabeça, muito jovem, apenas 21 anos de idade. Olho nela, vem, Vambruno. Sem sombra de dúvidas, a Luana, que pode ser considerada um dos grandes futuros destaques do MMA feminino do Brasil. Jovem, campeã mundial de judô, ex-atleta de judô do Clube Pinheiros, carismática, talentosa. Cinco vitórias, invicta até aqui na carreira. Júnior Furtuoso traz agora a adversária de Luana Santos. Sua adversária para este confronto, para compor o seu lugar no córner vermelho, chama o atleta Marjorie Barragan. Aí, Romã, adversária de Luana Santos, Marjorie Barragan, da Gold Team. Está aí a Marjorie Barragan, ela que tem 29 anos, bateu aí o peso, ficou dentro do limite da categoria. Um pouco menos experiente que a sua adversária, tem apenas uma luta de MMA, mas estreou bem, estreou com vitória, estreou com o pé direito. Ela é que é de Campinas, interior de São Paulo, faixa preta de karatê, azul de jiu-jitsu, amarela de judô, campeã brasileira de karatê, shotokan. No MMA amador, ela se destacou com três vitórias e no profissional, como eu já disse, na sua estreia venceu na decisão dos juízes laterais. Ela que é da equipe Gold Team da cidade de Campinas, Ivan Bruno. Anderson Berinja, sua análise para o duelo de número dois, Luana Santos e Marjorie Barragan. Olha, Ivan, vai ser um duelo, uma expectativa muito alta, né? Duas atletas novas, duas atletas querendo roubar a cena no cenário nacional. A Marjorie já fez a sua, a seu debut, né? A sua estreia no profissional, vindo de vitória. E a Luana hoje vindo de vitória, procurando a sua primeira vitória, Ivan. Aí o comparativo na tela pra você. Uma luta apenas de Marjorie Barragan com vitória. 21 anos tem a Luana, 29 a Marjorie, 1,68 tem a Luana, 1,63 a Marjorie. Ambas dentro do limite da categoria peso galo, 61,200 gramas. De envergadura, 1,75m da Luana, 1,66m de Marjorie Barragan. Júnior Furtuoso traz o raio-x. O mapa das tuas lutadoras. Muito bem, senhoras e senhores, vamos às apresentações desse segundo confronto do SFT 27. E as emoções começam assim, pois, no Corneira Azul, da cidade de São Paulo, sua equipe capital da luta, estreando no MMA profissional neste evento. 1,68m, 21 anos de idade, 60,8 na balança. Senhoras e senhores, esta é a guerreira. Luana Santos. Sua adversária para este confronto está no Corneira Vermelho, da cidade de Campinas. Sua equipe, Gold Team, com uma vitória no MMA profissional. 1,62m, 29 anos de idade, 60,4 na balança. Senhoras e senhores, esta é a guerreira. Marjorie Barragan. E o árbitro central desse confronto, professor Rafael Barbosa. Aí, destaque para você, Rafael Barbosa. Vamos, daqui a pouquinho, ter o início da luta de número 2. Tudo certo, tudo ok. Vamos, então, à luta de número 2, categoria peso galo. Luana Santos, que você acompanha com as luvas na cor azul. Uniforme todo predominantemente preto. Com a camisa ali num tom azul, mas escuro, azul marinho. O short com as cores azul claras, ou escura. Faixas brancas e pretas também. Luvas vermelhas. A sua adversária, Marjorie Barragan. Tentou trabalhar o chute alto, a Luana. Bela queda, bela queda. Já mostrando o porquê especialista do judô, Romano. Eu avisei, né, Ivan Bruna? Ali vacilou. A Marjorie já aproximou. E aí, a Luana, que adaptou muito bem o judô para o MMA, já laçou a cabeça, entrou com o quadril. Se fosse judô, era hipom, hein, Berinja? Tá saindo uma chave ali, hein, Ivan? Já tá tentando ali partir, ó. Veja como ela trava o braço. Pode ser uma espécie de Kimura ali, viu, Ivan? Pode mesmo, porque ela pode tentar ali, passar o braço por baixo para tentar a inversão ali. Vai tentando, ó. Vai buscando a chave. Olha a maldade ali, ó. Vai buscando a chave, tentando fechar ali um triângulo para cima do braço. Não consegue no primeiro momento. Segue ali colocando pressão. E o interessante do jogo da Luana é que ela realmente coloca aí o judô como um carro-chefe. A queda sensacional. E essa pegada pela cabeça, também, você vê como ela estabiliza bem a posição, travando bem ali com o seu joelho esquerdo, né, para evitar que a adversária consiga sair dali. E como bem destacou o berinja ali, se a Marjorie der mole, pode tomar uma americana invertida. Vamos mudar. Cacholinho, Romar. Vamos inverter a câmera, porque essa outra pode mostrar um ângulo melhor para a gente. Essa é a câmera fechada. Vamos para o outro ângulo agora, para mostrar como ela vai trabalhando ali a mão direita. Isso, essa aí, essa é boa. E olha a trava que ela fez ali no braço esquerdo da Marjorie. Veja como ela vai trabalhando muito bem ali. Vai trabalhando, vai golpeando, vai castigando a sua adversária. Você ligado, junto com a gente, acompanhando como vem muito bem até aqui. A Luana Santos, veja como ela vai incomodando, vai castigando a sua adversária. Vai batendo firme, batendo forte com a mão direita. Marjorie vai tentando escapar, vai ficando difícil para ela. A trava colocada, Romar por ela, é muito bem estipulada, muito bem montada, muito bem feita. E a Marjorie está com o rosto completamente exposto. Está arriscado, o árbitro central interrompeu o combate. Vamos ver, está ali de olho o Rafael Barbosa. Está pegando esse braço aí, Ivan. Está pegando esse cotovelo, viu? E nisso vai colocando a pressão no cotovelo, vai colocando a pressão ali nos socos. Veja ali, travou. O braço já veio para dentro. Situação delicada da Marjorie. O Rafael já deu os três aplausos ali, as três batidas de palma para ver se mostra uma efetividade a Marjorie. Pode terminar a qualquer momento a luta, o árbitro Rafael Barbosa. É, a Marjorie guerreira demais, não se entrega. Está tomando uma pressão danada no braço. Socos limpos do rosto, mas não se entrega. Olha como está travada a movimentação ali do braço, o braço envergando para dentro. Marjorie, como uma guerreira mesmo, vai suportando, mas o ataque berinja da Luana é muito forte e muito intenso. Nossa, como ela é muito forte nessa posição do judô, né? Essa aí, essa posição típica do judô. Ela trabalha muito bem ali, fez a trava no braço. Aí bateu. Bateu, bateu. Tá aí, os três tapinhas, fim de papo, fim de luta. Olha, foi um atropelo aí, Ivan Bruno. Um passeio, um vareio, tanto que a primeira preocupação do Rafael foi com o braço da Marjorie Barragã, vitória de Luana Santos. Um domínio espetacular da lutadora, considerada um dos futuros talentos do MMA brasileiro. Campeã mundial de judô feminino, ex-atleta de judô do Clube Pinheiros. A queda oriunda do judô. E depois da queda oriunda do judô, foi ali no trabalho de chão, travando muito bem pescoço, principalmente o braço. Uma sequência de golpes com a mão direita, absurdas, Romã. Que grande vitória incontestável de Luana Santos. Olha, a gente já falava, né? A gente já observa a Luana Santos de um bom tempo pra cá e, mais uma vez, ela deu o show, não tomou conhecimento. Usou e abusou do seu judô, como você bem colocou, primeiro na queda, depois na imobilização. E destacar também a Marjorie, que foi guerreira demais, né? Não se entregou, tava tomando socos limpos no rosto, tomando uma pressão ali no braço esquerdo. Mas chegou o momento que teve que dar os três tapinhas, porque senão ali ia acabar prejudicando a articulação do seu cotovelo. Aí, em destaque pra você, tela dividida do lado esquerdo, a vencedora. Luana Santos do lado direito, Marjorie Barragã. Vamos agora com o anúncio oficial da vitória. Júnior Furtoso. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste confronto. Aos 3 minutos e 19 segundos do primeiro round, o árbitro Rafael Barbosa interrompe a peleja e declara vencedora por desistência de sua adversária, atleta Luana Santos. Vitória de Luana Santos. A desistência deu ali os três tapinhas. A Marjorie Barragã e realmente, Romão, uma pressão imposta, uma pressão colocada muito bem feita pela Luana desde o início de luta, Romão. Ela foi bem demais, ela até no princípio pintou uma trocação. Ela que tá treinando na capital da luta com o Lucas Mineiro, então tá com o seu Muay Thai afiado. Mas assim que teve a oportunidade, já abraçou, dominou a cabeça da Marjorie, fez a queda de quadril. Essa imobilização que você vê é uma imobilização típica do judô, né? Onde atleta domina pela cabeça no jiu-jitsu. A gente domina por debaixo da axila, esgrimando, mas você vê como a Luana também travou muito bem o braço esquerdo da Marjorie, fechando um triângulo e ali é uma americana invertida, uma kimura invertida. Toda a pressão ali na articulação do ombro, do cotovelo, fora os socos limpos do rosto. Muita pressão pra cima da Marjorie, que foi guerreira, aguentou até onde pôde, mas num determinado momento teve que dar os três tapinhas de desistência. Tá de parabéns. E a Luana Santos, mais uma vitória pra conta, continua invicta, show de bola. Tô observando aqui, me parece que o nosso Berinja já está ao lado da vencedora. Então vou passar a bola pra ele, Anderson Berinja, ao lado da vencedora Luana Santos. Pois é, Ivan, ela tá aqui, chegou sorridente. Grande estreia no MMA profissional, Luana. Você já esperava isso? Chegava a chegar impondo o seu jogo de judô, como você sempre fez no amador e agora profissional. O público já aclamava por isso e você chegou chegando, chegou, finalizou. Isso mesmo que você esperava? Gente, eu treinei muito, esse mês foi um mês difícil pra mim. Eu peguei Covid, voltando quatro semanas pra luta. Eu achei que a luta não ia acontecer, faz um ano e meio que eu não luto por conta da pandemia, é tudo. Mas eu tava com a minha cabeça super boa, eu tava muito confiante, eu treinei muito. No começo do ano eu me guiei pra Capital, então eu tô treinando na Capital e na 011 em conjunto, a gente tá fazendo um ótimo trabalho. Obrigada a todo mundo que torceu por mim, eu tô muito bem preparada. Agora realmente começa a minha carreira e eu vou sempre buscar dar o melhor pra vocês. Obrigada a todo mundo, obrigada CFT, obrigada David e Magno. E vocês vão sempre, se depender de mim, ver um show. É isso aí, Luana. Grande início de carreira pra você, parabéns. A gente tá ansioso pra te ver de volta de novo. Obrigada aí, todo mundo que gosta de ver minhas dancinhas, tá aqui ó, vai, se trata, garanta, sai da minha morrata. Beijo, gente, obrigada. É isso aí, Ivan, com direito a dancinha e tudo. Parabéns, Luana. Tchau, obrigada. Uma grande vitória.